Mãos ao ar. Isto é uma votação popular. Lisboa quer saber como vens habitualmente para a escola. Vens a pé ou vens de carro? De autocarro ou metro? Ou vens de bicicleta? O projeto Mãos ao ar Lisboa pretende iniciar um retrato anual da mobilidade escolar. Mais especificamente, saber que modos de transporte os estudantes do primeiro, segundo e terceiro ciclo de ensino básico e ensino secundário usam diariamente no seu percurso para a escola.